A Copa do Brasil chegou na reta final e só os gigantes sobraram. São quatro equipes buscando o título, o Corinthians está melhorando dia após dia e nesse experimento a gente vai tentar conquistar o título para o Coringão. Só que com detalhe, só controlando o goleiro Hugo Souza. E tá aí o time do Corinthians na tela, mano. O Memphis Depay e o Carridio lá no ataque. A esperança é de gol do time e aqui na defesa. Cara, vou tentar pegar até pensamento com o Hugo Souza, mas primeiro jogo é no Maraca e é difícil segurar o Mengão no Maracanã lotado. E tem bola rolando para cima do Flamengo, cara. Para ficar mais desafiador, eu deixei o Flamengo com os caras que estão lesionados. O Pedro, essa galera toda aí, Everton Cebolinha, Luiz Adriano, todo mundo tá no jogo. Luiz Araújo, aliás. E vem bola do Pedro! Já pegamos a primeira. Vai ser hardcore esse experimento. Polêmica ali, hein? O Depay tava carregando, chegando próximo à grande área. E o Davi Luiz faz essa falta aí perigosíssima. Vamos ver aí mais de perto, o Depay vem na cobrança, a molecada meteu na área. Olha só a sobra, sobra do Flamengo. E tem jogada do Corinthians, mais um ataque. O Garro esperando, tocando para o Thales Magno, para o Depay. Memphis Depay bota a bola na rede. Ele é o cara do Corinthians. Olha o cara felizão aí da vida, mano. Está saindo correndo para agradecer a galera e está ultra realista nesse patch. Link aí na descrição para quem quiser adquirir. Mais uma jogada de La Cruz. Tentou passar ali, tocou para o Gerson. Flamengo está perdendo no Maracanã lotado. Os caras já estão desesperados. Bola para o Bruno Henrique! Cacetada ali no canto, mas foi para fora. Clima está tenso, hein? Juizão já chamou ali o De La Cruz na conversa e saca só o que ele fez. Está o Garro girando, tentando abrir espaço. Flamengo está desesperado, mano. Os caras estão indo para o tudo ou nada ali e estão perdendo a cabeça. E saca só, na cobrança o Garro meteu na cabeça ali. Mas, ô meu filho, perdeu mais chance de ouro. A atuagem dele está maneira, hein? E vem a batida ali. Espa! Uma sensacional, Hugo Souza. Marcação está pressionando. Ele carrega na boa. Mas que defesa foi essa? Só no replay, mano. Olha aí, Hugo Souza. Cara a cara com o atacante do Flamengo. Mais uma deles, hein? Aí o Wesley dominando. Meteu o chuveirinho para o Pedro. Passou direto. É só tiro de meta. Outra jogada. Agora o Corinthians. Mepes Depay. Gira bem. Toca na boa para o Carridio. Receberam ali. Tales Depay de novo. Está jogando a base de música esse time. E na cobrança do escanteio do Garro. Bola na frente. Zagueirão testa, testa forte. Mas, mano, para fora. O jogo está muito maneiro, mano. Os dois times atacando. E vem o Flamengo de novo. Afasta bem defesa. Ah, volta para o pai. Sai aqui. Sem brincar, né? Mete o bicão lá para frente para afastar o perigo. E saiu na cara do gol. Ah, vai tomar banho o time. Meu Deus. Cebolinha. Mais um dos lesionados, né? Eu decidi colocar todo mundo aí que está machucado na vida real. O elenco forte do Flamengo mesmo para ser desafiador. Mas aí, ó. Bola na cara do gol. Cadê o Kaká, velho? Está ali do lado, mas não toma essa posse. O time inteiro está viajando, mano. O time está de sacanagem. Está de brincadeira. Não é o Kaká, não, né, cara? É o outro zagueiro. E vem o Pedro. Acaba batendo de novo. E nada do Félix Torres. Falhou aí no primeiro gol do Flamengo. O único gol deles. E está falhando de novo. O Félix Torres está voado no jogo. Vamos abrir essa jogada ali. E... Ah, errei a saída, mano. Está no drama. Aí o Eric Pulgar. É o Flamengo indo em busca do segundo gol para virar o jogo no Maracanã. O Corinthians agora é segurar o empate, mano. Está excelente para a gente decidir na Neuquímica. E saca só o Pedro. Olha o Pedro. Boa. Chegou na hora. Demais. Demais. Raniel. Raniel, aliás, tirou aquela bola ali. Vem de novo o Corinthians para sair para o jogo. Volta aqui no pai, ó. Marcação está em cima. Tem que sair no talento do Hugo Souza. Bola na medida, ó. Vai dar o último ataque. Se pá, a gente se manda, hein. Se pá, a gente se... Ah, não dá. Bola está com o Flamengo. Recupera ali. O Juizão entendeu. Jogada normal. Vai dar para ir de novo para o ataque, hein. Ah, mano. O time está batendo para caramba. O Juiz não deu um cartão no jogo. Vamos chegar lá para frente, ó. É o último lance da partida. O Hugo Souza está chegando ali. O Thales domina. O Hugo aparece. Domina o Hugo. Caraca, mano. Vai acabar o jogo, mas quase a gente conseguiu passar ali para tentar esse último ataque. E estamos aí na Neoquímica, moleque. Naquele pique do moleque doido. Para quem está se perguntando, estamos jogando no melhor patch da atualidade para o futebol. Ele é para a PES 2021, atualiza tudo para a versão 2025. São mais de 20 narradores brasileiros, mais de mil estádios, mais de incríveis 16 mil faces. Todos os estilos aí da torcida, os fogos de artifício, o extracampo, os scorebirds, os placares, as bolas oficiais, chuteiras dessa temporada, luvas de goleiro. Cara, tem tudo, irmão. E se você não tiver o PES 2021, pode ficar tranquilo. Tem a opção que vai com o jogo junto. Jogo mais patch. Lembrando que se você tiver o jogo pirata, não recomendo. Pode crachar aí o seu save. Recomendo você comprar essa opção, que é o jogo mais o patch. E também para a galera aí que não tem um PC para rodar esse patch e tem outras opções também, né? O patch para PES 2017 e 2013, que roda até no PC da Xuxa e todos atualizadíssimos. Mas caso você tenha um PS4 ou PS5, adquira os Option Files. São os arquivos que vão transformar o seu PES 2020 ou 2021 em PES 2025. Aí o Gabigol já prepara o canudo do Hugo Souza. Sensacional! Começamos pegando até pensamento aí na Neoquímica. Flamengo veio ofensivo. Imaginei que os caras iam esperar a gente atacar primeiro. Mas está vindo todo mundo, mano. Fica ligado, Hugo Souza. E se liga nessa jogada, nesse lance do Flamengo. Bola de tabela, cebolinha. Rolou um chutaço e a gente estava ali para pegar. Mais bola chegando. Aí recuada para o Hugo. Marcação chega aqui, balão para frente. Toca para lá e o Corinthians vai para o jogo. Nosso primeiro ataque sempre com o Depay iniciando a jogada. Protegeu o tabelou, recebeu na frente e bateu na cara do gol com o Matheus Cunha. Goleirão do Flamengo salva o que seria 1x0 para a gente. Jogada aí do Flamengo, hein? Convina. Nossa, falta boba, mano. Vai deixar os caras baterem essa. E na primeira do Carridio, o Juizão foi lá e já meteu o cartão amarelo para o jogador gringo do Timão. E vê se foi. Será, mano? Para amarelo? Sei não, hein, cara? Sei não. Mas vem bola ali e o time tem que ficar ligado. Hugo Souza posicionado. Batida fechadinha. Félix Torres manda para escanteio. E que maneiro está a torcida aí, hein? A fiel do Corinthians. Olha como está viva a torcida ali pulando atrás do gol do Hugo Souza. Mas é foco aqui, mano. O foco é no gramado. Vem bola do Delacruz. Vai na segunda trava e Carridio tira. Sobra no Vina. Meu Deus. Não dá uma bola para a gente partir no contra-ataque. Finalmente. E o Timão está lá com o Depay criando a jogada um minutinho de acréscimo. Vai ter mais uma bola para o Timão, hein? Muita experiência aí do atacante holandês na malandragem. Pediu a falta e recebeu. Cara, será que dá para ir para o ataque? É o último minuto do primeiro tempo. Não vai dar tempo de contra-ataque para o Flamengo. E vem bola. Vai Garro. Abriu essa para o Hugo Souza. Chegou. Olhou. Cruzamento. Explode na defesa rubro-negra. Vai mais uma para o Timão. Estou sozinho, mano. Ah, ele tentou. Ele tentou uma cavadinha e conseguiu. Só que o juiz está anulando o gol do Garro. Ah, não acredito. Vamos ver. Cara, que roubado, mané. Que assalto. Eles deram falta do Garro em cima do Alain Bolante ali do Flamengo. Mas que roubo, cara. Nossa, que assalto, mano. Se a gente não passar por conta desse gol anulado aí, eu vou ficar muito pistola. Bola no Hugo. Pressionado ali o goleirão flamenguista. Bate para frente. Goleiro corintiano, né? Já foi flamenguista no passado. Aí o Davi Luiz bate, explode e voltou. Tira daí. Não deixa o Luiz Araújo chegar, hein? Está pressionado. Bota essa jogada aí para o Hugo. Vamos sair com qualidade, Hugo. Dá aquele tapinha ligeiro. Aí sim, hein? Acertamos e deu uma boa. Carridio tocou de letra. A bola foi chegando até o Depay para fazer um golaço. Um golaço de contra-ataque do Corinthians. É de Memps Depay. O holandês bota para a rede. E não tem o que dizer. Dessa vez o Juizão não anula, hein? Dessa vez não. Olha só a bola do Hugo Souza. O tapa de letra do Carridio. O lançamento do Garro. E o gol de Memps Depay. E tem o lançamento ali. Carridio meteu para o Depay. Vai pintar o segundo. Tira a defesa. Garro para o Depay. De novo. De novo. É gol do Corinthians. 2x0. Vamos eliminando o Flamengo na Neoquímica. Depois do empate aí no Maracanã. Olha como estão os bandeirões da fiel torcida. Iluminação ali com os fogos de artifício. Está lindo demais essa festa. Vamos lá, Hugo Souza. E o jogo não para. O Garro manda na área. Defesa tira. Volta para o Thales Magno. Dele para o chute do Raniel. E voltou mais uma para o Thales. Quase, quase o terceiro. Chegou o Gerson. Bateu em cima. Voltou para o Davi Luiz. O zagueirão está lá no ataque também. Olha a batida. Lá na gaveta. Cara, eu pulei nela, mano. Eu me atirei nessa bola. Mas era o último lance aí. Não vai fazer falta. Mas se liga. Quase, quase que a gente faz uma defesaça, mano. Eu pulei na bola. Faltou isso aqui, ó. Para a gente tocar. Mas fim de jogo. O Corinthians está aí na finalíssima da Copa do Brasil. Eliminamos o poderoso Flamengo. Há quem diga, né, que era o favorito pelo elenco que tem há tantas temporadas. O melhor elenco do país. Mas o Corinthians avança. E o Depay brilha. E vamos fazer a decisão diante do Atlético Mineiro, que eliminou o Vasco por 3x1. Vai ser duas partidas aí, com certeza, emocionantes. Tá maneiro, hein? Tá lindo, tá maneiro. Para a Neoquímica, primeiro jogo é no nosso mando. E a decisão, tu tá ligado. Vai ser na Arena MRV. Saca só que lindo, véi. A taça ali da Copa do Brasil. Todos os scorebirds. Ali o mosaico da fiel torcida. Incrível. Incrível. Se tem um jogo realista, esse jogo é esse que vocês estão vendo aí. Mano, ah, pelo amor de Deus. É muito maneiro. E já temos o primeiro ataque para o Timão, hein? Saca só o Fagner. Tocou para o Garro. Aí tem o Depay se movimentando. Recebeu livre. Soltou a bomba. Rodrigo garrou. É do Corinthians. Só vai, mano. Olha aí. Olha aí. A felicidade. A felicidade mora aqui, mano. A fiel torcida vai contigo, moleque. Mete bola na rede. E tá virando o passeio que tem mais um na rede. É dele. É dele. Victor meteu a bomba. Não. Só escorou de cabeça. Na bola milimétrica do Garro. A torcida do Corinthians vai à loucura. E o Galo fica tristinho. Mano, eu não sei de onde eu tirei Victor ali como autor do segundo gol. É o André Ramalho ali que tá na defesa com o Félix Torres. Ele que meteu essa bola de cabeça. E aqui vem o Galo. Galão da massa com o Hulk e com o Paulinho. Um ataque muito forte que a gente tem que ficar ligado sempre. Não pode dar bobeira. Mas o Corinthians tá jogando absurdos. Saca só nesse lance. Bola ali pro Garro. Dominando. Soltando a bomba. E o Everson defendendo. Vai dominando o Paulinho. Soltando a bomba tranquilo pro nosso paredão. Vamos bater pra frente o Hugo Souza. Primeiro tempo na Neoquímica. Acaba com um atropelo, mano. Grande vantagem até agora. 2 a 0. No contra-ataque tá o time ali. Bola com o Gustavo Scarqua. Tenta dar uma protegida. Olha pra grande área. O Fagner vai na cola dele. Aí tem espaço o Alan Franco pro Vargas. Bola travada na hora H. E a cobrança do escanteio. Na segunda trave. E o Félix Torres afasta. Voltou aí pro Palácios. O Lianco. Rola no Vargas. Girou. Bateu. Espalma o Hugo Souza. Paredão do Timão. Vai segurando o zero do Galo. E vamos que vamos, moleque. Mais uma pro Hulk. Segundo tempo só da Atlético Mineiro. Bola pro Palácios. Tentando ajeitar ali. O Garro volta pra ajudar a defesa. Cara importantíssimo. Tanto lá na frente quanto aqui. E olha o chute do Vargas. Esse aí, mano. Se fosse no gol. Esquece, né? Não tinha como pegar mais de jeito nenhum. Ele bateu na veia, ó. Pegou em cheia. Saca? Último lance do jogo, molecada. Vai acabar na Neoquímica. O Corinthians ainda tentava mais uma casquinha ali pra ir pro último ataque. Mas, mano. A vantagem tá boa. A gente pode até perder por 1x0 na Arena MRV. Sei que a pressão lá vai ser absurda. Mas vamos que vamos. Mais uma vez o craque do jogo aí. Memps Depay. Falamos ao vivo da Neoquímica Arena. Não. É na Arena MRV do Galão da Massa. Que lindo que tá essa festa da torcida do Atlético. Eu só vou te falar uma parada. A gente vai ter que pegar muito, mano. Que o Galo vai vir com tudo pra cima. E é foco na missão. E vem aí o primeiro ataque. É com o Galo, hein, mano. Eles vão pressionar do início ao fim. Isso aí eu tenho certeza. Mas se a gente conseguir aproveitar um contra-ataque, que, mano, vai ficar bom demais pra gente. E o clima ficou tenso aos 28 minutos do primeiro tempo. Jogadores do Galo reclamando demais com a arbitragem. Mas se liga só. Normalmente é o contrário. Mas dessa vez é o Fagner que sofre o pênalti. E vamos lá com quem? Rodrigo Garro na batida. Cara, camisa 10 nela. Ele, o Everson. Ele e o Everson. Garro pra aumentar a vantagem do timão. Agora o Galo precisa de 3 gols pra levar a partida pros pênaltis. E aí tem, ó. Primeira bola do Galo após o gol. Igor Gomes prepara o canudo. Ah, lá na bochecha da rede, véi. Encheu o pé com vontade. A gente tava até bem posicionado. Só que quando a bola vai ali na bochecha da rede, irmão, é impossível de chegar. Descanteio pro Galo. O Scarpa manda na primeira trave. Fagner faz o corte. Volta ainda com o Galo. Igor Gomes. Chuveirinho na área. Nas mãos do Hugo. Vamos tranquilo, mano. Tem jogador sozinho ali, ó. Carrídio. E o Depay tá comemorando. Porque acabou o caô, mano. Acabou a brincadeira. Mais um gol do artilheiro holandês. Girou forte. Bateu bonito. Sem chance pro goleiro. O Galo vai tomando 2x1 na arena MRB. E 4x1 no agregado. E agora o Depay tomou cartão amarelo. Reclama ali do juizão. Vamos ver o que aconteceu. Haha, mano. O Ranieri tá reclamando ali também. Ah, foi nada, véi. Ele deu carrinho na bola. Molecada, a gente fez um experimento parecido com esse. Controlando o nosso querido Memphis Depay. Se você não assistiu o vídeo, dá uma conferida na playlist de experimentos. E já jogamos aqui com o Hugo Souza também. Vem a Copa do Mundo e a Sul-Americana. A Sul, obviamente, pelo Corinthians. E vai pintar mais um gol. Vai nada. Contra-ataque tá ali, hein. Memphis Depay. Bola pro Thales. O Depay tá passando. Recebeu na frente e na cara do goleiro. Que defesa. Que defesa do Eberson. Mais um pênalti. Pra desespero da torcida, pra revolta do time do Atlético Mineiro. Juizão não tá nem olhando no VAR. É o lance aí com o Thales Magno. Hum, sei não, hein, véi. Parece que o primeiro contato aí do Lemos foi na bola. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Aqui vem o garro pra mais uma cobrança. Quem sabe o terceiro do Corinthians. Eberson defende. E fim de jogo. Acabou o Corinthians. Conquista a Copa do Brasil. Mano, tá demais, véi. Tá demais. Olha só a cutscene. Primeiro link na descrição pra você adquirir os melhores patches e option files do mercado. Todos 100% atualizados. E obviamente tem esse aqui que a gente joga. Que é o patch pra PES 2021. Tem a opção que vai com o jogo junto. Caso você não tenha o game original com todas as DLCs lançadas pra Konami. E não ter problema em crachar o seu jogo. Com esse jogo mais patch, mano. Você joga 20, 30 temporadas. E nesse link também tem o option file. Tem outros patches pra PES 2017, 2013. Tem os jogos originais. Tem EA FC 25. Tem muito mais. E o tamanho dessa taça. Meu Deus. Olha o Fagner levantando aí, moleque. Naquele pique do moleque doido. O Corinthians conquista mais uma Copa do Brasil na sua história. E no primeiro link é o patch. E ainda, mano. Na tela tem dois vídeos pra você continuar assistindo o canal. Se curtiu e é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E até a próxima.